No primeiro passo dessa semana, o tema é suicídio. Tema penoso e nós temos em setembro, setembro é amarelo, para que pensemos sobre suicídio. E uma das formas mais efetivas de tornar o suicídio algo menos provável é falar sobre suicídio, é abordar abertamente a questão. Falar sobre suicídio não aumenta o número de suicídios, pelo contrário, reduz. Primeiro passo, segunda, 9h15 da noite. Primeiro passo, segunda, 9h15.